Silêncio, ele está entre nós, o poderoso curador do mundo espiritual, nosso Pai Omulu. Receba esta vela em respeito à sua presença e aceite minha prece. Atotou Omulu. Ó Pai Omulu, Senhor dos mistérios ocultos, em sua grandiosa compaixão, derrame suas bênçãos sobre nós, nos momentos de sofrimento e desespero. Seja nosso refúgio, nosso conforto e nossa cura. Com sua palha sagrada, cubra nossas dores, tanto as que afligem o corpo quanto as que consomem a alma. Que seu toque gentil traga alívio para nossas angústias mentais, e serenidade para os corações inquietos. Atotou Omulu. Omulu, guardião dos segredos da vida e da morte, afaste de nós as enfermidades e as sombras da desesperança. Transforme nosso sofrimento em força, nossa dor em aprendizado, e nossa fraqueza em renovação espiritual, ó poderoso curador que a luz desta vela ilumine seu caminho até nós, guiando sua energia curativa para nossos lares e nossas vidas. Em sua misericórdia infinita, Pai Omulu, acolha nossas súplicas e nos envolva em seu manto de proteção. Que sua presença divina nos traga saúde, harmonia e equilíbrio, e que possamos, sob sua orientação, trilhar caminhos de luz e esperança. Atotou Omulu. Se você precisar tirar dúvidas sobre questões de saúde, fazer planejamento de cirurgias ou trabalhos espirituais, chama no zap 319-8667-0901.